Olá a todos, aqui é Magno da Timpim Taiti Academy Brasil. Nesse período agora queremos trabalhar muito todos os aspectos que evoluem, que desenvolvem, que promovem os aspectos internos do ser humano, porque eu acho que o externo está muito bem obrigado, inclusive está tendo até alguns problemas, mas vamos trabalhar esse interno com uma ferramenta muito bacana, que é o Tai Chi Chuan. Isso é o principal diferencial, o que transforma o Tai Chi Chuan diferente de uma arte qualquer, como caminhar, como outra atividade. O que diferencia o Tai Chi Chuan de fazer na passão, de dançar é justamente esse aspecto interno. Continuando então, eu sou discípulo do Grão Mestre Chen Chuan, atual patriarca do estilo Shen de Tai Chi no mundo, diretor da escola Timpim Taiti Academy em Brasília, com sede em Brasília, uma escola que aqui na América do Sul temos Chile Argentina em Brasil, nesse momento expandindo, e sou praticante e professor de Tai Chi Chuan há mais de 30 anos. O que me trouxe até aqui? O que me trouxe para estar falando com vocês aqui agora? Qual é a minha história? Eu sou daqui de Brasília, estou falando de Brasília, sou de Brasília, Brasília, sou bem de Brasília mesmo, nasci no hospital de base, na Asa Sul, criado na Asa Norte, na 405 Norte, antigo Volco 40, brinquei com a Ana Lídia, um caso trágico de Brasília, emblemático que temos na nossa história, sou daqui, sou daqui mesmo. Estudei no Carmen Salles, com a Ana Lídia também, inclusive, na época do ocorrido. E quem não sabe quem foi a Ana Lídia é um ponto complicado na nossa história, mas só para ilustrar, né, esse momento, essa minha infância. E eu fui mais um daqueles meninos que tinha muitas doenças em Brasília. Bem, por dois motivos. Um, porque a medicina tradicional chinesa fala que nós nascemos com um chi, um bien chi, um chi original, uma energia original. Ou seja, isso vai editar a nossa saúde, ser mais forte ou mais fraca. Eu caí do lado do mais fraco, do bien chi fraco. Então, eu tive todas aquelas doenças, né, e ainda numa época que os cuidados não eram tão, tão assim, fantásticos, né, então eu peguei todas aquelas doenças da época, né, sarampo, catapora, coqueruche, hepatite, aquilo tudo, e todas as respiratórias. O Brasil era um campo de poeira, de terra, era um campo, era um canteiro de obra, né, na década de 60, né, até 70, inclusive. E as doenças respiratórias eram muito comuns e nas crianças mais ainda. Então, eu fui asmático a infância inteira, eu tive bronquite, eu tive rinite, eu tive todo o sistema respiratório comprometido a infância inteira, né, e pra quem não sabe, pra quem não é asmático, a asma e a bronquite é uma coisa muito amoniante, você tem que acordar de madrugada pra ir pro hospital pra conseguir respirar, é muito desagradável, é uma coisa assim que incomoda demais. Fui crescendo, fui desenvolvendo, cheguei na adolescência. Adolescente é aquele que desperta pra saúde, né, tudo aquilo que ele ouviu da mãe, do pai, de tudo, parece que faz sentido na adolescência, porque vem aquele medo de enfrentar o mundo. Então, aquele sentimento de proteção, de precisar de proteção, precisar de defesa, de segurança, né, já que eu vou, o adolescente é aquele que tá indo pro mundo, tá caminhando, tá ensaiando pra isso, me fez encontrar as artes marciais primeiro. Encontrei o Kung Fu, um Kung Fu, uma dissidência da dissidência do mestre Liguinquei de São Paulo, né, um Kung Fu entre a China e o Brasil. Eu treinei um ano e encontrei o Tai Chi Chuan. E o Tai Chi Chuan foi, assim, o sonho de consumo. Por quê? Porque o Tai Chi, na época, era muito cultuado por conta do seriado do David Karadine. Tinha muito esse sonho, essa coisa do homem equilibrado, né, do homem poderoso e equilibrado. E o Tai Chi tinha, no meu imaginário, esse poder. Mas, bastou seis meses de prática pra eu sentir a força que realmente ele tinha. E, realmente, foi muito interessante, porque, quando eu comecei a praticar o Tai Chi, eu tinha 18 anos de idade, na época, né, era engraçado, porque o pessoal ficava assim, silêncio, maio. Por quê? Porque eu tava treinando assim, atrapalhando a concentração dos outros, né. Mas eu tinha uma respiração deformada pelos anos de asma, de bronquite, de rinite e tudo, então... Mas, seis meses, já ninguém dava mais conta do Magno lá naquela sala, porque a minha respiração já tava controlada. Eu já tive benefício com o Tai Chi, posso dizer, no primeiro mês, na chegada, e nos primeiros seis meses, eu tive a libertação de um problema que me acompanhava por anos. Então, isso foi muito marcante na minha vida. Me transformou, num primeiro momento, a minha saúde e virou um estilo de vida. Então, hoje, na minha fase adulta, eu fiz essa opção por não só me beneficiar, trabalhar com o Tai Chi como um estilo de vida, implantar ele no meu trabalho, em todas as minhas atividades, não virou profissão. Hoje, nós temos aqui em Brasília a TOC, qualidade de vida, saúde e integração, com sede no Rio, filial em Brasília, e temos diversas representações, todas nesse ramo. A Tia Ipinta e a Tia Academy, é uma representação que nós temos aqui no Brasil. A Beijing International Computure Training Center, da parte de medicina tradicional. tradicional chinesa, que é outra que nós temos aqui também, de intercâmbios. A China Link, uma trading, que nós também representamos aqui. Bem, e assim segue a lista de eventos culturais. Estamos agora com uma exposição de arte contemporânea chinesa aqui no Brasil, muito legal, que estamos produzindo. Então, é um mundo hoje que eu transformei em estilo de vida e trabalho. E isso que me trouxe até aqui agora, para estar conversando com vocês, para essa aula de princípios internos, fundamentos internos, alquimia do interno do Tai Chi Chuan. Vamos começar, primeiramente, falando o que é Tai Chi Chuan. Mas vamos deixar em três momentos. Primeiro, Tai Chi Chuan é arte marcial. Segundo, é medicina tradicional chinesa. Terceiro, é trabalho interno. A medicina tradicional chinesa e o trabalho interno, eles se falam, se comunicam, na verdade, com a arte marcial também, mas são mais próximos. O trabalho interno e a medicina tradicional chinesa. Mas tem uma divisão maior, tá? Um estaria focado mais em recuperação e promoção da saúde, o outro estaria focado em diversos aspectos, incluindo recuperação e promoção da saúde. Então, vamos começar pela arte marcial. Arte marcial é algo que nós, primeiramente, temos que fazer uma revisão, né? Temos que ressignificar a arte marcial para muitas pessoas. Muita gente associou a arte marcial de forma errônea à violência. A arte marcial não é violência, porque o princípio da arte marcial é a paz. A luta, a luta que também associamos à violência, não deveria ter essa conotação, porque a luta é inerente à vida. Só existe vida, porque existe luta. Se não existisse luta, luta e fuga. Se existisse a luta, não existiria a vida. Então, uma coisa está ligada à outra, não tem como separar. Quando você nasceu, a primeira coisa que você fez, não foi ficar em paz, meditando e a enfermeira veio e te trocou. Não, você botou a boca no mundo, você gritou e gritou alto, para que alguém viesse e fizesse alguma coisa. Quando você sentiu fome, tinha dado certo uma vez, você fez de novo. Você gritou de novo, alguém veio e te deu comida. E de lá para cá, você não parou mais de lutar. A luta é inerente. Quem não gosta de lutar, vai continuar sem gostar e sendo incomodado a vida toda. Se você sentar, a luta chega até você. Se eu não for até ela, ela chega em você, porque é inerente à vida. Então, mudemos nosso foco com relação à luta. Violência é violência, luta é luta. Luta precisamos dela. Violência é para ser evitada, é para ser contornada, é para ser combatida. Um aspecto importante é o guerreiro, que é a figura da guerra, da luta. Quem é esse guerreiro? É um assassino, é um matador? Não. Ele é um homem forte. É essa a visão que nós temos que ter. Um homem forte. Um homem de mente forte, de coração forte, de corpo forte. Onde a cognição dele funciona muito bem, o raciocínio, os nove pontos da cognição, raciocínio, discernimento, decisão, segue a lista. Nove. Aqueles que quando a gente chega no Alzheimer, a gente vai perdendo, a partir dos 40 vai diminuindo. O Taishishon preserva, valoriza, rega para que se multiplique todo esse processo cognitivo. A inteligência emocional, a tão falada inteligência emocional, o Taishishon já pratica há 300 anos. Reconhecimento do que é estar triste, como lidar com medo, como lidar com ansiedade, como transformar em ansiedade e energia. Esse, esse é o guerreiro, esse é o guerreiro, essas são as forças, os superpoderes do guerreiro. A sua saúde que consegue passar privações e se manter em pé. É isso? É isso que é um guerreiro. Então façamos as pazes com o que chamamos de arte marcial. A arte marcial, a arte da luta, a luta inerente à vida. E aí vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é a medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa tem um conceito básico e central que é o mesmo do Taishishon. Se confunde com a definição de Taishishon, que é onde tem estagnação, tem doença. Onde tem fluidez, tem saúde. Taishishon é isso. É o trabalho da fluidez, de romper a estagnação, romper a rigidez. Romper o estático, romper, botar ele para se movimentar e manter as características estáticas que não podem mudar durante esse movimento. Então, a fluidez, o colocar para fluir, a expansão e o recolhimento eterno, o movimento da vida. Esse é o princípio que rege a medicina tradicional chinesa, que rege o Taishishon. Então, fluidez, expansão e recolhimento. Nós aplicamos desde a teoria do yin, do yang, passando pelos cinco elementos, que é a forma de se enxergar, de se trabalhar o universo, todas as coisas. Então, está presente dentro do Taishishon. E o último momento, que é um aspecto que diferencia o Taishishon das outras atividades, que se chama trabalho interno, ou neikun, 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 trabalho, trabalho interno, ou alquimia interna. O que nós utilizamos na nossa mente, no nosso coração e no nosso corpo, para gerar todo esse equilíbrio, todos os benefícios, tudo o que nós chamamos de porquê praticamos Taishishin, está no aspecto interno. Dentro desse aspecto interno do Taishishon, nós podemos destacar diversos conjuntos de princípios, teorias. A mais simples dos tratados, dos princípios, se divide em três. Céu, terra e homem. Esse homem representa a vida. A vida que corre entre a polaridade superior e inferior, a etérea e a materializada. Então, essa vida que corre e liga esses dois extremos, nós podemos chamar de Tai Chi. O próprio Tai Chi significa isso, né? Tai Chi é uma viga mestra. A Chuan é luta, aquela luta inerente à vida, ou seja, a luta do equilíbrio, do eixo, da conexão, do centramento. Essa é a definição mais simples. E aí nós seguimos para os dez princípios, o tratado dos dez princípios, o tratado dos vinte princípios. Nossa escola tem os vinte e cinco princípios, ou vinte e cinco segredos. Temos os cento e oito segredos. Cento e oito é uma palavra numerológica muito forte, né? Porque tem o oito, que é a expansão, é a prosperidade, é o desenvolvimento. E o um com o oito dá nove, que é a saúde, a saúde plena, a saúde integral. Então, temos até, vamos até o cento e nove, a teoria livre, para a gente expandir o tanto que quiser. Mas nós vamos ficar, primeiramente, dentro desse universo de possibilidades, de princípios, dentro do trabalho interno do Tai Chi Chi, nós vamos ficar com o mais básico, que são três. Esses três, eles permeiam todo o trabalho interno do Tai Chi. Qualquer área que você vai, você vai encontrar esses três princípios como básicos. E eles são a porta de entrada e os princípios que você tem que estar constantemente atento se eles não foram embora, se eles permanecem ali. O princípio é isso. É algo que tem que permanecer, tem que estar junto. Quais são esses três? Primeiro, relaxamento. Segundo, consciência. E o terceiro, respiração. A respiração é o que liga os dois. É o que liga os dois, vamos chamar assim. Relaxamento no sentido de corpo. Consciência no sentido de mente. Mente no Oriente. Não é o que eu penso. É o que eu penso e o que eu sinto junto. São lados da mesma moeda. Vamos começar pelo relaxamento. No nosso sistema, na China, na China centenária, milenar, é um trabalho que se chama Fansung Kung. Fansung Relaxamento. Com o trabalho. Então, o Fansung Kung, o trabalho de relaxamento, ele é básico. Porque se você não relaxa, você não distensiona. Se você não distensiona, o ti não flui, o sangue não flui, a linfa não flui, os impulsos elétricos no seu sistema nervoso não flui. E as coisas estão indo. Então, eu preciso relaxar para que não tenha bloqueio, para que todos os meus fluidos, todos os meus impulsos, todos os meus movimentos possam fluir. Então, esse é o princípio do relaxamento. Quando eu falo em relaxamento, eu falo em três momentos. Eu falo, primeiramente, em abrir. O que abre não tem bloqueio. Segundo, eu tenho que sentir. Soltar, é o que a gente chama de abrir e soltar. E o terceiro, é a sensação de liberdade. Aí, estamos falando de sensação. Tem que ter essa sensação. Algo que conte para a gente que a gente chegou lá. Então, relaxamento é a base. Por isso, na nossa escola, iniciamos sempre pelo trabalho de relaxamento. A partir daí, construímos o restante. E sempre voltando a ele. Sempre monitorando ele. Segundo momento. Consciência. A consciência é o que transforma o Tai Chi Chuan, mundialmente famoso, como meditação em movimento. Já nos traz esse aspecto fantástico do Tai Chi. Porque hoje, nesse mundo, sem tempo para nada, nós precisamos nos exercitar, precisamos meditar e precisamos estudar uma disciplina para a vida. Precisamos praticar uma disciplina para a vida. Que nos coordene, que nos dê direcionamento para decisões, para atitudes, para comportamentos. O Tai Chi Chuan traz esses três. Ele é fortemente um instrumento de filosofia aplicada ao seu dia a dia. Ele é um trabalho físico. Quem pratica a Tai Chi Chuan, a sua, não é de baixo impacto. É de médio a alto impacto. Claro que você regula de acordo com a idade. Mas o potencial dele é de médio a alto impacto. Nós estamos iniciando esse ano um trabalho mais estruturado, já temos há três anos, com crianças. Crianças, energia, força, trabalho o seu físico. E ao mesmo tempo, junto, na mesma prática, é um processo meditativo. É alimento para a sua mente. É alimento para o seu controle emocional. Então, conveniente. Conveniente essa prática. Esse aspecto da consciência, do processo meditativo que é o Tai Chi. Quem olha, muita gente fala. Minha sogra mesmo, ela fala assim. Ah não, não dou conta de fazer esse Tai Chi Chuan, não. Eu brincava, já fez algumas vezes comigo. Mas ela falava assim, rapaz, demora um ano para o braço sair de algum lugar e chegar no outro. É uma brincadeira, né? Mas aí a gente compara com o mar. Quando você olha o mar, quando você olha o mar, o que você vê ali? Uma imensidão. Se o mar estiver parado, tudo quieto, você não vê nada. Alguém pode falar que coisa chata, não acontece nada. Experimente entrar. A vida que tem lá dentro, a quantidade de coisa que tem lá dentro. É mais ou menos isso que nós somos quando estamos praticando o Tai Chi Chuan. Se fizermos rápido, não temos como fazer esse trabalho interno, que é muita coisa para comandar. Então, não é fácil. Não é fácil. Por isso tem que ser devagar. Porque se não for devagar, não temos como fazer essa transformação, instalar essa nova forma de me movimentar. Essa forma que combina, num só movimento, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, junto. Isso não é fácil. Você fala, a parte fácil é essa que eu estou fazendo agora, definir. Fazer não é. Precisa de prática. Precisa de se manter no caminho. Processo meditativo. Consciência. Presença. E o último, respiração. O processo do relaxamento vem do Fan Tsung Kung, trabalho de relaxamento. O processo da consciência vem do Dao In, que é Dao, caminho. In, conduzir. Conduzir no caminho, que gerou o Do In. Que quer, de acordo com a minha intenção, eu conseguir movimentar minha energia, movimentar minhas emoções, movimentar minhas sensações, movimentar meus pensamentos, que comandam a minha energia, que comandam as minhas ações. Isso é Dao In. Então, vem dessa parte do Dao In, que é a meditação, a consciência, a presença. E, na parte da respiração, o Tuna. Tuna, que é o inspirar e expirar. O homem antigo, ele não tinha muito recurso. E, de repente, ele descobriu que só com a respiração ele conseguia, não só recuperar a sua saúde, mas melhorar e se proteger para ficar mais forte e imune a doenças e a N fatores. E conseguir habilidades extraordinárias também, através da movimentação. Por quê? Porque a respiração é o que liga o que é o comando com o executivo, o operacional. Então, ele faz essa ligação, potencializa e aí não tem limite o resultado. Então, o Tuna é o que gerou o Ticum, que gerou o Tai Chi, que é o princípio antigo, o Lianá, no chinês, o fundamento. Então, essas três frentes, relaxamento, consciência e respiração, é a base de todo o trabalho interno do Tai Chi. É de onde partimos, é o que carregamos todo o tempo e, no final, o nível mais elevado é o que resta. E aí seguimos para a parte do aspecto interno de uma metodologia, tem várias definições, mas nós temos uma que seria o primeiro passo para você avançar, que são as regulações. Nós temos, na nossa escola, nós dividimos em quatro regulações. Na verdade, três, é porque a última é dividida em duas. Regulação do corpo, criando um corpo Tai Chi. Regulação da mente, criando uma mente Tai Chi. E regulação do movimento, criando um movimento Tai Chi. E essa regulação do movimento que nós dividimos em dois. Regulação na espiralação do movimento e regulação dos quatro princípios fundamentais. A espiralação, ela é importante porque a espiral é o movimento do universo. As teorias astrofísicas dizem que nós não estamos só fazendo movimentos de rotação, mas de translação. Então, o universo é um grande espiral. Na verdade, a Terra, todos os países estariam andando e rodando. O que é isso? A espiral. Esse é o movimento que o Tai Chi resgata. Muito antes dele ter acesso a essas informações, ele já interagindo, aprendendo diretamente da natureza, já colocou dentro da prática. Então, a espiral é o nosso caminho. O caminho curvo, que liga o reto e o curvo, é o caminho do Tai Chi na movimentação. Muito obrigado. Um cumprimento. E nos vemos em breve. E nos vemos. E nos vemos. Obrigado.